Queridos, graças e paz, eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que, pela graça de Deus e como resposta às súplicas e orações que ao Senhor tem sido feita por nós, por mim, pela Patrícia e pelo Pedro, nós estamos bem melhor. Graças a Deus estamos melhores, estamos nos recuperando e somos gratos ao Senhor porque nesse tempo que o Senhor tem nos dado, nós temos sido a oportunidade, de fato, de sermos cuidados, tratados e abençoados. Eu quero dizer para os irmãos algo que muito marca a minha vida. Há um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso de número 5, onde Paulo fala sobre a generosidade de uma igreja que estava vivendo um tempo de sofrimento e de grande tribulação, ele diz, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Eu tenho visto nesses dias exatamente isso, cumprir-se na nossa vida. Eu e a Patrícia temos chorado muito, mas o nosso choro não é de dor, o nosso choro não é de tristeza. O nosso choro é de alegria, de reconhecimento pela bondade, pelo carinho, pelo amor de vocês, pela nossa vida e pela vida da nossa família. Nós temos tido tantas manifestações de apreço, de cuidado, tantas dádivas, tantas atitudes de amor para conosco que nós não saberíamos e não teríamos como enumerar. Eu vejo a minha geladeira cheia de comida que nós não compramos, que nós não fizemos. Eu vejo o cuidado nas coisas de casa e como tudo chega de uma maneira tão especial e muito mais do que se dar, como se dar e como isso é dado. A quantidade de amor, de cuidado, de zelo, de carinho para conosco. Ultimamente eu tenho ficado assim, eu e a Patrícia, estamos passando um tempo de muitas lágrimas de gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Nós não temos como agradecer, nós não fizemos por merecer e somos cientes disso. Gostaríamos muito de poder retribuir tudo que os irmãos fazem por nós, muito de poder ter um mínimo de dedicação que pudesse devolver um pouco da quantidade enorme de bondade que os irmãos têm demonstrado para conosco. E eu só tenho que dizer muito obrigado aos irmãos, porque além de se darem ao Senhor, não deixaram de se dar, darem a si mesmo por nós, pela nossa vida, pela vida da nossa família e eu vejo isso na vida e no cuidado das pessoas. Deus tem nos abençoado de tantas maneiras, tantos amigos, tantos colegas pastores com os quais eu falo tão pouco. Os irmãos sabem que simpatia nunca foi meu forte. alguém tirar um sorriso de mim é uma das coisas mais difíceis, é mais fácil achar um pé em cobra do que tirar um sorriso de mim, mas eu tenho visto tanto cuidado e carinho para com a minha vida e com a vida da minha família que eu só posso entender que isso é obra da graça. Isso só pode ser favor e merecido de Deus. Eu quero nesse dia que é dia onde celebramos o ministério pastoral nas nossas igrejas batistas, dizer aos irmãos que existe um pastor que é extremamente grato a Deus por ser pastor, por ser pastor de uma igreja que ama o seu pastor, que cuida do seu pastor, que cuida da família do seu pastor. Os irmãos saibam que por toda a minha vida eu jamais poderei, mesmo que tente fazer alguma coisa, retribuir tudo o que vocês fizeram. E eu sei que não apenas agora, não apenas nesse momento, os irmãos fizeram isso em muitos outros momentos, mas agora de um modo muito mais especial. Deus, irmãos, muito obrigado, muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor dos irmãos para conosco. Essa é a minha palavra nesta hora, que o Senhor continue a multiplicar, a quadruplicar em benção sobre a sua vida e sobre a vida dos seus, tudo quanto os irmãos têm feito por nós. A nós, só cabe dizer aos irmãos mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus, por tudo que vocês fizeram.